Salve a todos meus caros ouvintes, eu sou Yuri Campos e vamos trazer aqui a análise da luta entre Gilbert Burns vs Kamaru Usman. Lembrando, essa luta foi cancelada, o Durinho testou positivo para a Covid-19. A luta foi removida do UFC 251 e Kamaru Usman está aguardando a organização arrumar um novo adversário para ele, mas a luta já foi removida do evento. Lembrando, se você for novo por aqui, não se esquece de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Lembrando, aqui na descrição do nosso vídeo estão as nossas redes sociais, segue a gente no Instagram e se você está acompanhando esse vídeo pelo Instagram, não se esqueça de seguir o nosso canal do YouTube. Lembrando também, aqui na descrição está o nosso grupo do Telegram, venha fazer parte da família Round Extra. Vamos fazer agora a análise da luta principal do UFC 251, evento que será no dia 11 de julho na Ilha da Fantasia de Dana White, que é lá em Abu Dhabi. Aqui conosco, João Menegal e Barbie e Caio Alândia para trazer as análises que sempre precisa. Vamos falar de Kamaru Usman vs Gilbert Burns. João Menegal e Barbie, vamos começar falando do brasileiro. Estava lá na sua divisão de baixo, subiu de divisão e vem emplacando vitória atrás de vitória. Essa pandemia favoreceu muito durinho e essa oportunidade não foi dada, né Barbie? Foi conquistada ali na luta contra o Tyron Woodley. Cara, o Durinho é um cara que é a síntese do que o UFC gosta de um lutador. Ele está pronto o tempo todo para qualquer luta e aí todas as vezes que alguém saiu de alguma luta e eles precisaram de um lutador, o Durinho estava lá. O UFC gosta disso, ele sempre gostou e nunca escondeu. Aí toda vez era o Durinho conquistando chances, conquistando chances e vencendo todas as lutas. Teve até uma luta do peso pesado que caiu uma vez e o Durinho botou lá, me dana, me manda, me joga. Não, ele estava até falando quando a luta por Aihau caiu, ele estava falando aqui, eu estou lá, me coloca para lutar contra esse cara. Que a gente estava falando, não é muito inteligente, mas o UFC gosta desse tipo de atitude e foi por causa desse tipo de atitude que ele foi recebendo chance, atrás de chance e ele foi conquistando realmente o lugar dele nessa posição. Hoje ele é o contender número um, então essa é uma disputa de cinturão entre o campeão e o contender número um. Não poderia ser melhor do que isso. É porque saiu até nas notícias, quando o Dana White divulgou o Hilbert Burns para disputar o cinturão, que ele foi a terceira opção do Dana White. Acho que ele procurou o Masvidal e mais algum outro atleta, que seria completamente injusto, né, Barbie? Não, o fato do Durinho ser a terceira opção, apesar dele ser o contender número um, só mostra o tanto que o UFC não faz sentido algum. Mas só que aqui a gente finalmente pode se alegrar um pouco que a luta justa, a luta que deveria acontecer, está acontecendo. Barbie, quando o Durinho subiu de categoria, a gente ficou tipo com a pulga atrás da orelha, né? Porque ele não estava vindo mal, né? Ele estava vindo bem, assim, nas suas últimas quatro lutas, tinha perdido apenas para o Dan Hooker, que não era demérito, não era tanto demérito, nem é. E a gente ficou tipo com a pulga atrás da orelha, mas deu muito certo, né? Pois é, quando ele subiu de categoria, eu mesmo questionei, porque ele estava num bom momento, acho que no melhor momento da carreira dele até então, na categoria de baixo. Mas ele se achou muito bem, é mais um caso desses atletas que quando diminuem o corte de peso, eles começam a exibir um físico melhor, começam a achar mais poder, o gás está melhor, a resistência está melhor, a força está melhor, está tudo melhor. Então, isso está acontecendo muito porque os atletas estão cortando até o osso para terem a maior vantagem física possível. Aí, esses caras que param de cortar um pouco, estão se dando muito bem. O Durinho, lógico, a gente viu que ele era um atleta em ascensão, a gente estava vendo essas qualidades técnicas dele, lógico. Quando ele venceu o Gunnar Nelson, ninguém imaginava que em duas lutas ele estaria ali na boca do gol para disputar esse cinturão. Teve uma vitória fantástica para cima do Damian Maia, mas eu acho que a luta do Tyron Woodley foi aquela coisa de separar os meninos dos homens. Foi aquele momento que a gente percebeu, cara, esse cara realmente tem chance de pegar essa cinta. Definitivamente, porque quando ele venceu o Kuntinho, o Gunnar Nelson, o Damian Maia, claro que foram vitórias incríveis sobre oponentes de nível, mas são todas as coisas que você fica assim, Ah, um cara do nível do Durinho poderia vencer essa luta mesmo, não é uma grande surpresa. Agora, ele pegar o ex-campeão da categoria, dominar em todos os quesitos, inclusive em pé. E o Durinho era um cara que tinha séria deficiência na trocação, sabe? Ele, quando lutou contra o Alex Cowboy aqui no Brasil, dava para você ver o medo que ele tinha de apanhar, que ele não gostava nem de entrar com golpes pelo medo de tomar um contra-golpe. E agora, ele já é exatamente o oposto disso. Ele é um cara calmo, controlado, que espera o oponente, que contra-golpeia muito bem, está fazendo tudo muito bem, na verdade. E essa subida aí fez tão bem para ele que não dá nem para medir. Agora, essa última luta, a dominação de cinco rounds em cima de um ex-campeão, foi uma apresentação sem precedentes. E aí, agora a gente tendo uma luta de cinco rounds do Durinho, a gente pode fazer essa análise, Bábio. O que o Durinho tem de arma para enfrentar esse animal diferente aí, que é o Camaro Usman? Cara, o Durinho tem muitas armas, e isso que é o mais interessante. Antes da luta contra o Woodley, eu tinha falado a respeito da questão do gás do Durinho, que ele tinha sentido esse gás nas lutas contra o Kunchenko, contra o Nelson, e era uma luta de três rounds, né? Mas só que contra o Woodley, ele não cansou em momento algum. Na verdade, no quinto round, ele ganhando a luta, tendo ganhado todos os outros rounds, ele estava buscando ainda. Ele estava indo para frente, tentando fazer a luta acontecer. O que mostra como que o físico dele está melhor, como que o físico dele, o gás dele está bem melhor, sabe? E coisas que ele melhorou também, a questão da trocação. Parece outro lutador. Ele está trocando muito bem, ele está com um excelente gancho de esquerda, excelente chute de esquerda com a perna da frente, né? O direto dele de direito também está muito bem. O queixo dele, na verdade, não é tanto o queixo, mas é a confiança dele trocando. Ele está com um timing muito bom de contra-golpe, ele está batendo muito pesado. A luta contra o Woodley, para mim, o que foi incrível, é que todo mundo luta contra o Woodley, temendo aquela mão direita dele. O Usman chegou contra o Woodley e simplesmente pressionou o cara na grade, então ele nunca deu a oportunidade do Woodley soltar essa mão direita. Já o Durinho foi o primeiro atleta que eu vi que estava esperando o Woodley soltar aquela direita para ele poder contra-golpear com um gancho de esquerda, um chute ou uma tentativa de queda. E tipo assim, o Woodley é um animal de forte, é um animal de rápido, ele é um atleta de altíssimo nível. Então você pegar o timing de um monstro daqueles, só mostra o tanto que o Durinho está lutando em alto nível. E ainda por cima, quedar aquele cara igual ele fez, foi algo que me surpreendeu muito. Como eu tinha falado, nessa categoria, agora, o Durinho está batendo muito forte. Para essa luta contra o Camaro, o Usman, ele traz muita coisa para mim, porque o Durinho entrou no UFC como um multicampeão mundial de Jiu-Jitsu. Ele é um cara que as pessoas normalmente não levam para baixo, então é até difícil avaliar como que é o jogo dele por baixo, porque não é jogo para ninguém quedar o Durinho. Foi jogo só para o Demian Maia, e o Durinho fez um excelente trabalho levantando, controlando a posição e evitando se colocar em perigo. Mas claro também, o Demian não serve muito de parâmetro para nenhum lutador do UFC. Ele é especialmente bom no que ele se propõe a fazer. Mas, aí o Durinho, que já tinha todo esse background na luta de chão, foi se desenvolvendo em pé e na parte das quedas, até se tornar uma ameaça em todas as áreas. Então, em pé, como eu já descrevi, ele está batendo muito pesado. Ele tem um jogo minimalista, não é o cara que vai ficar criando tantas coisas, usando chutes geratórios, socos geratórios, muitos cotovelados, esse tipo de coisa. Mas só que o que ele tem, esse gancho de esquerda, o direto de direita, o controle da distância, os chutes, ele está usando muitíssimo bem. Ele está sabendo a hora de aplicar e ele está com um timing excelente para quedas. Ele está quedando muito baseado nisso, mais do que técnica. Claro que tem técnica, mas é muito mais uma questão de pegar o cara quando ele está se expondo. Então, para essa luta, eu acho que ele está levando todo um arsenal aí, né? Que ele pode vencer o oponente trocando. Ele pode levar a luta para o chão. Ele, por cima, é realmente um monstro, né? Passa posições, consegue finalizações. Trabalha o Ground and Pound muito bem. Ele faz tudo muito bem quando leva a luta para o chão. E ele está levando a luta para o chão também muito bem, sabe? É até difícil você pensar no Dorinho perdendo essa luta se ele conseguir impor o estilo dele. Do outro lado, a gente tem a besta-fera aí do Camaro Usman, conhecida aí como o pesadelo nigeriano, Barbie. O cara não perde desde 2013. É realmente uma aberração. Vem aí de vitória sobre a elite da categoria. Venceu o Kobe Colton, que era outro cara absurdo. Venceu o Tyrell Woodley de forma tranquila. Venceu o Rafael dos Anjos, o Damien Maia, enfim, né? O cara completíssimo. Tem um jogo meio chato. E aí, o que a gente pode esperar aí do Camaro Usman para cima do Dorinho? E uma pergunta interessante aqui. Os dois que eram colegas de treino, tem a possibilidade aí dos dois terem se estudado durante esse processo aí? De que forma que isso pode ajudar um ou outro? Ah, com certeza eles já se conhecem muito bem. Eles não eram só colegas de treino, eles eram amigos. O Camaro Usman já esteve no corner do Dorinho algumas vezes, sabe? E para essa luta, o Camaro Usman foi treinar com o Trevor Whitman, que para quem não conhece é o treinador do Justin Gates. Então, tipo assim, ele trocou o treino de elite que ele tinha ali com o Henry Huff por outro treino de elite. Então, eu acho que não teve muita perda aí de forma alguma. Se eu fosse definir o Camaro Usman de algum jeito, eu diria que ele é o lutador mais tenaz que existe na categoria. Porque o estilo dele é baseado em pressão, é baseado em gás infinito, é baseado na força absurda que ele tem. Eu acho que ele é o cara mais forte da categoria inteira e por muito se bobear. E ele tem muito essa questão de colocar o oponente contra a grátis e trabalhar golpes. Trabalhar mesmo a partir do clinch. Eu acho muito interessante porque quando os wrestlers começaram a dominar o esporte, os lutadores começaram a desenvolver um jogo de levantar usando a grade. E esse é o jogo que você vê até hoje, que é o que chamam de ball walk. Que o cara se arrasta para a grade e tenta levantar usando ela. Só que a questão é que caras como o Camaro Usman e o Habib Nurmagomedov, eles trabalham melhor quando o oponente está contra a grade. Eu vou falar especificamente do Camaro Usman aqui. O Camaro Usman não trabalha muito bem quando ele está no meio do octógono e por cima do oponente. Ele não é um cara que trabalha muito bem a partir da guarda. Mas quando ele consegue pressionar o oponente na grade e tem um ângulo para bater, aí é quando ele faz o melhor trabalho. Quando a luta fica em pé e ele consegue manter o oponente contra a grade, que esse é o jogo dele. Ele tem golpes longos, ele tem uma bela envergadura, mas no geral ele vai andar para frente e tentar fazer bullying contra a grade. Ele vai tentar colocar o oponente de costas para a grade, trabalhar golpes no corpo sem parar, trabalhar cotoveladas, e ele dá cotoveladas muito boas saindo do clinch. E é isso que o Camaro Usman faz de melhor. E a questão é que ele consegue fazer isso por 20 rounds, se você quiser. Ele sabe trocar, ele tem uma trocação ok. Eu não acho que seja tecnicamente superior a do Durin, de forma alguma, mas só que para um cara que tem na sua maior credencial a força física, o wrestling e o gás, a trocação dele é bem ok. Aí chega na grade, ele bate, ele queda, ele amassa o oponente. É igual você falou, muitas pessoas têm esse jogo como chato e às vezes ele é entediante, mas a questão é que é estupidamente efetivo, porque é um jogo que se adequa perfeitamente à vantagem física que ele tem, às qualidades naturais que ele tem, e também às qualidades mentais de ser essa questão de vamos ver quem tem mais vontade de estar aqui, vamos ver quem tem mais vontade de pressionar a luta. É definitivamente um campeão muito chato de se lidar, porque ele tem valências em todas as áreas, e na principal, que é o wrestling, ele é talvez o melhor da categoria inteira. Vamos ver aqui a opinião do Caio Alândia. Caio, o que você está esperando para essa luta aí? Quem é o seu atleta favorito? Diga aí, como você acha que essa luta vai se desenvolver? Bom, acontece o seguinte, dentro do contexto de trocação, ambos são atletas de muita potência, o Usman é um cara que não tem um vasto arsenal de combinações, ele é um cara que tem muitos golpes retos, na curta distância, ele costuma aplicar boas cotoveladas, porém, nessa mesma curta distância, o Durinho também tem uma ótima movimentação, e ele consegue travar muito bem os adversários. O Damian tentou, na luta entre eles, pegar o Durinho nessa posição, quando os dois chegaram a uma localidade mais próxima, e o Durinho conseguiu lidar muito bem com essa situação. Então, eu acredito que, tanto na curta, quanto na média, o Durinho tem uma relativa vantagem. O que é uma coisa que eu analiso aqui, que é pouco falada, o Durinho, ele tem uma inteligência tática, quanto a minar movimentação. O Usman é um cara de base muito aberta, é um cara que, ele tem passadas largas, mas a base dele é muito aberta. Por ser um cara que não é tão ávido, há inúmeros tipos de combinações, há uma variedade muito grande de golpes, o Usman, ele chuta pouco, o Durinho, ele tem uma qualidade muito boa nos low kicks. Ele tem low kicks muito fortes, muito potentes, são low kicks que auxiliam ele, primeiro, controlar a distância, segundo, binar a movimentação do adversário. Quanto a tamanho e envergadura, a gente tem aqui uma situação em que o Durinho tem 1,77 e 1,80 de envergadura, e o Camaro Usman, ele é um cara de 1,82, e ele tem 1,93 de envergadura. Ele é um cara muito grande, ele tem um alcance muito grande. Ele chega nos adversários muito antes do que ele costuma ser encontrado. Quanto à precisão de golpes, quanto ao que a gente vê, o Usman, ele é um cara que costuma ter uma precisão na casa dos 53% do que ele aplica. E o Durinho, ele tem uma mesma precisão de 46%. Ou seja, são caras que, dentro de um contexto, acertam quase metade. O Usman um pouco mais, mas eles acertam cerca de metade de tudo que eles têm. Os alvos preferidos dos dois são a cabeça. O Usman, ele costuma acertar 62% do que ele... Dentro desse contexto de 53% do que ele acerta, o alvo principal dele é a cabeça. Ele costuma acertar 62% de tudo que ele tenta. E uma coisa que as pessoas ignoram um pouco, o Usman, ele tem uma capacidade na curta de golpear o corpo. Ele golpeia bastante o corpo. 29% de tudo o que ele acerta é na linha de cintura. Isso facilita na questão de minar o gás, isso atrapalha, isso incomoda, isso baixa a guarda do adversário. E voltando para a questão do Durinho, essa questão do low kick, é como eu cheguei a analisar anteriormente na luta Dan Hooker versus Dustin Potter. Quando o low kick, ele começa a pegar, principalmente aquele que é dado mais na canela para tirar a base, ele já costuma vir acompanhado de um golpe reto que vem de trás. Então, o Durinho, ele tem um direto muito bom. Ele costuma acertar. Ele é um cara que mesmo ele... A gente está falando de dois caras de muita pressão. O Usman é um cara que é passo militar, o tempo inteiro. Para cima, para cima, para cima, para cima, para cima. O Durinho também. Porém, o Durinho, ele é um cara que quando é necessário dar um passo atrás, esperar um pouco, ele consegue fazer isso de uma forma melhor. Eu não estou contando com a possibilidade dessa luta ir para o chão. Por quê? Porque, por mais que o Usman tenha uma boa taxa de quedas, não é vantagem quedar o Durinho. E mesmo que o Durinho fosse quedado, o Usman não teria tranquilidade para trabalhar ground in pound. E no grappling mesmo, nas transições, nas trocas de posições, no jogo de finalização, o Durinho tem uma guarda extremamente ativa. Eu acho improvável que isso aconteça. Duas dúvidas que a gente tinha bastante flagrantes quanto ao que o Durinho pode oferecer é o seguinte. O gás, ele provou realmente, de fato, na luta contra o Utrecht, que ele tem gás para cinco rounds. E o queixo? Porque a gente não tinha noção, ignorando a questão do combate dele contra o Hooker, que ele estava desidratado, era uma outra categoria, era uma outra realidade. São situações diferentes. Eu não costumo colocar dentro do mesmo contexto. Então, a gente tinha uma dúvida sobre a absorção do próprio Durinho quanto a golpes aplicados por alguém que tem tanta pressão, que tem uma mão tão pesada. Então, essas duas dúvidas que a gente tinha quanto ao jogo do Durinho, elas não existem mais. Eu, particularmente, nessa luta, vou colocar um... Pode parecer um pouco estranho, mas vou colocar um leve favoritismo para o Durinho, porque ele, num contexto de armas, ele tem armas para poder sobreviver à pressão do Usman. e eu acho que se a luta se rolar com a gente espera que é em pé na trocação. E eu acredito que o Durinho tem mais variedades de golpes, ele tem uma movimentação de cabeça um pouco mais fluida do que o Usman. Então, na minha opinião, o Durinho, ele tem armas sim para não entrar lá com uma zebra. Para mim, ele é o favorito nessa luta. Numa casa de 55, 45, 51, 40... É uma taxa muito curta. Não tem favoritismo absurdo. Eu acho que vai ser um lutão, mas para mim, eu, dessa vez, sem nenhum tipo de pachequismo nem nada, vou botar minhas fichas no Gilbert Durinho. E aí, Barbie? Concorda aí com o Caio? Você vê esse leve favoritismo aí do brasileiro? Ou acha que o nigeriano aí tem o favoritismo? Ou vai ficar em cima do muro? Cara, é uma luta difícil de palpitar, porque o que acontece é que o jogo do Usman, ele é o melhor fazendo o jogo dele, que não é o jogo do Durinho. Vai ser um confronto meio de estilo, sabe? O Caio falou muito bem essa questão do trabalho agora um pouco. E quando você vê, por exemplo, a gente tinha comentado no podcast a respeito do afamado vídeo do Justin Gates treinando com o Camaro Usman, que os dois, um agarra o pescoço do outro com uma mão e ficam batendo no corpo com a outra. E isso foi uma cena cômica, claro, no treino, mas só que é uma coisa que acontece nas lutas do Camaro Usman. Ele trava o oponente na grade e ele começa a bombar o corpo dele. E ele faz isso muito bem. É um trabalho exaustivo. E claro, a gente falou aqui do gás do Durinho, que o gás dele tá muito bom. Só que é uma coisa que você tem o gás bom quando você tá colocando a pressão no adversário. E a outra coisa que você tem o gás bom tem um cara fazendo você trabalhar contra a grade e batendo no tempo todo, sabe? Então, e a questão pra essa luta que eu vejo é que são dois caras que gostam muito de andar pra frente. Que eles fazem o melhor trabalho quando eles estão andando pra frente, quando eles conseguem aquar o adversário. Você vê que o Durinho, ele pode até trabalhar como contra-golpeador, mas ele é um contra-golpeador de pressão. Ele é um cara que ele precisa que o oponente esteja em uma posição que a única saída é atacar ele. Como ele fez com o Tyron Wooley. O Tyron Wooley não podia recuar. A única saída era atacar o Durinho. E quando ele atacou o Durinho, ele soube o que fazer. Da mesma forma, o Camaru Usman gosta de colocar o oponente contra a grade. Só que o jogo dele é muito mais de pressão, muito mais de abafo do que o do Durinho, que prefere lutar mais solto. Como o Caio falou muito bem também, a questão dos low kicks do Durinho, que estão funcionando muito, é um ponto importante nessa luta, porque o Durinho é um dos poucos caras que pode chutar baixo com relativa tranquilidade, porque não é uma boa ideia para o Camaru jogar ele no chão. Não é uma boa ideia para ele querer trabalhar na guarda do Durinho. Então, o Durinho pode chutar baixo sem ter esse medo. Para o Camaru, eu acho que realmente o jogo é fazer a questão do abafo, que a gente sempre fala. Claro, ele tem a mão pesada, ele tem uma grande envergadura, ele está melhorando com o boxer a cada dia, e ele pode querer fazer uma luta de trocação e até se dar bem nesse quesito. Só que eu acho arriscado, baseado no que eu vi dos dois lutadores. Eu acho que essa não é a luta inteligente para o Usman. A luta inteligente, para mim, é travar o Durinho na grade, trabalhar os golpes no corpo, trabalhar as cotoveladas, não permitir que a luta vá para o chão de forma alguma não dê espaço para que ele consiga trabalhar na distância e fazer a luta ser de alta atividade, porque o gás do Usman só é comparável nessa categoria ao gás do Covington. E é um cara que consegue fazer 30 rounds no mesmo ritmo, se você deixar. Então, ele tem que abusar disso, cansar o Durinho, e se ele quiser trocar, que ele faça mais tardios, que ele deixe esse plano para depois. Quedar o Durinho pode até acontecer, mas de preferência, quedar colocando ele contra a grade, que é o que o Usman gosta de fazer. Mas travar o Durinho contra a grade mesmo, não deixar que ele consiga nem fazer igual, porque aí é um jeito mais seguro de você trabalhar com esse nível de chão. Mas de preferência, não é bacana a ideia de quedar o Durinho. Já para o Durinho, é exatamente o contrário. Ele vai querer trocar, ele vai querer, se tiver a oportunidade que dá, mas só que também é uma questão de viver em uma luta de alto atrito e acabar se cansando por conta disso. Trabalhar os chutes baixos, trabalhar os ganchos de esquerda, que entram bastante no Usman, inclusive, eu acho que é até um teste no guarda dele, uma coisa que vale a pena ser explorada. Trabalhar golpes no corpo, variar o alvo, deixar o Usman, contra-golpear o Usman de forma que ele não queira andar para frente tanto quanto ele gostaria. Se o Durinho conseguir fazer o Usman hesitar em andar para frente, eu acho que a luta é dele, porque o Usman não é o melhor cara jogando de outra forma. Ele é uma máquina de pressão e precisa trabalhar desse jeito. E para essa luta, eu acho que eu vou como o Kai, eu acho que eu vejo um favoritismo assim mínimo para o Durinho. Pela minha análise, pode parecer que eu acho que o segredo para o Usman é como se fosse amarrar na grade contra um oponente melhor que ele em todas as armas, mas de forma alguma é isso. Acho que ele tem total capacidade de deixar a luta dura e ir trocando com o Durinho. Só que a questão é que o trabalho dele no clinch é tão forte e tão efetivo que eu acho que é um erro ele não trabalhar isso contra um cara que troca bem, que queda bem e que joga bem no chão. Ele tem essa arma que foge de tudo que o Durinho é bom, então ele deveria trabalhar isso. Mas só que pelo conjunto da obra, eu acho que existe um favoritismo mínimo para o Durinho. É isso aí, vamos ver como é que vai sair o Durinho, ele que saiu de subestimada favorito. Lembrando a você que está acompanhando aqui o nosso canal pela primeira vez, não se esquece de se inscrever, deixar aqui o seu comentário se você gostou ou não da nossa análise para quem vai à sua aposta, à sua torcida. E lembrando para você que está ouvindo a gente pelo Instagram, na bio tem um link do nosso vídeo no YouTube, do nosso canal do YouTube, então vá lá, se inscreve também e na descrição aqui do vídeo tem todas as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso Twitter e também a nossa página do Facebook, facebook.com barra round extra e também o nosso grupo do Telegram, vá lá e se inscreve, vem fazer parte da família round extra e até a nossa próxima análise.